Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapawear do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a Crystal Wave com bandeja removível que estará aí na promoção durante o vitrine 5, tá bom? Mas antes de tudo, convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário também, o que vocês acharam, se vocês têm essa peça, se vocês usam, se vocês vão aproveitar a promoção agora durante o vitrine 5 pra conquistar. Se você quiser saber o que eu vim falar dessa peça, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Cheguei pra almoçar e minha mãe já havia deixado a minha marmita pronta aqui, o meu almocinho pronto. Durante o vídeo, enquanto eu estiver falando, vai estar foto com o valor e as cores reais aqui pra vocês, tá gente? Essa aqui é a que eu tenho em casa, é a mesma função, só muda a cor, tá? Está inclusive com 25% de desconto de R$71,90 por apenas R$53,90. Então assim, corre e garanto o seu. Caso vocês queiram comprar comigo, meu número vai estar aparecendo aqui no cantinho, lá de cá, né? No cantinho da tela. E me siga lá no Instagram também, que é esse aqui, o IG que está aparecendo pra vocês, tá bom? E não pra falar só da peça, eu trouxe também pra vocês, ó, pra quem almoça no serviço, né? Trabalha longe, precisa levar sua marmita. Uma dica legal também são as garrafinhas de 310ml, que sempre tem na revista, em todos os vitrines praticamente. E várias cores, então dá pra você levar um suco aqui dentro, tá bom? E aqui, que é a Basic Line com divisórias, pra você que quiser levar sua sobremesa, ou se você quiser levar uma fruta também pra comer de sobremesa, Basic Line com divisórias. Essa aqui não vai ao micro-ondas, tá gente? Ela é apenas refrigerador. Então aqui eu coloquei uma melancia, minha mãe colocou, né? Melancia e um chocolatinho aqui, porque eu sou filha de Deus e mereço comer chocolatinho também, né? E aqui é a Crystal Wave. E, ó, os garfinhos, gente, que vira e mexe os talheres, né? Vira e mexe, eles estão nas oportunidades extras. Então vem a colher, faca e garfo, tá bom? E vou mostrar aqui pra vocês. Como eu já falei, ela é uma peça de micro-ondas. Ela tem uma capacidade de 900ml, tá? E aqui, gente, ela é a Hermetic Stank, tá? Então ela tem essa válvula de segurança aqui, ó. Toda vez que você for levar essa peça ao micro-ondas pra esquentar a sua refeição, você abre essa tampinha. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. O que temos aqui dentro. Ó, nós temos carne, arroz e aqui tem a salada. Evelyn, você vai esquentar a salada? Não. Aí que tá o tchan dessa peça. Eu tenho essa bandeja aqui, ó, que ela é removível. Então na hora de eu esquentar, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que eu vou esquentar a minha marmita, o meu almoço, o que eu faço? Eu tiro a bandeja, né? Essa bandejinha removível aqui, ó, que se encaixa só neste lado aqui, tá? E aí agora eu vou esquentar o meu almoço. Essa parte da tampa eu sempre tenho que deixar pro lado maior, tá, gente? Então aqui, ó, eu vou tampar e vou levar ao micro-ondas. Evelyn, mas eu não quero levar salada. Eu queria colocar alguma outra coisa aqui. Você pode tirar sua bandejinha e aqui você pode ainda colocar uma porção de uma outra coisa caso você não vai utilizar essa bandejinha. Então aqui agora eu vou fechar. Vou levar alguns minutinhos no micro-ondas e eu já volto, tá? Válvula aberta. Então agora eu vou abrir pra vocês conferirem, tá? Lembrando sempre que toda vez que eu tiro uma peça do micro-ondas eu tenho que abrir ela em direção contrária ao meu rosto, tá? Então, ó, hum, gente, olha que vapor legal. Ó, pra vocês verem como fica a tampa. E aí, vale uma dica aqui. Evelyn, eu não levo, né, marmita pro serviço, almoço em casa, mas eu já queria. Fiz almoço hoje, eu queria deixar meu almocinho pronto pra amanhã, só chegar e esquentar. Coloca dentro dessa peça e deixa dentro da geladeira. Ah, Evelyn, pra quem que eu posso dar isso aqui? Você pode dar pro dia das mães, já que vem uma rosa. Você pode dar o... A mãe também gosta de outra cor, não tem problema. Pro dia dos pais, dia dos namorados. Uma amiga fez aniversário, não sabe o que dá. Ela gosta de levar a marmita pro serviço, ou precisa, ou gosta de ter tapoia em casa, enfim. Você pode dar uma essa aqui de presente, né? Dia do amigo, dia do que você quiser. Você pode presentear. Ah, Evelyn, eu sou noivinha e tô montando o meu enxoval. Você acha que seria necessário eu ter uma peça dessa aqui em casa? Sim, gente. Inclusive, eu vou aproveitar a promoção dessa revista e vou pedir uma de cada, pelo menos, pra eu ter no meu enxoval, porque é uma peça muito útil, que ajuda no dia a dia. Aqui eu tô demonstrando com salada, mas você pode levar uma farofa, alguma outra coisa, fruta aqui dentro também. Se você quer otimizar espaço e colocar fruta aqui também, você pode. Tá, ó. Você coloca aqui e perfeito. Na hora de esquentar, você só tira. E agora, né, gente, com uma pessoa aqui que tá trazendo um vídeo, tem que o quê? Se alimentar agora, ó. Então, agora eu vou pegar minha misturinha aqui, minha carninha, coloco a faca ao contrário, né? Só a Evelyn mesmo que faz isso. E, ó, o melhor de tudo, que eu não preciso de um chego tosso, salivando. Tô com fome, gente, horário de almoço. Tô gravando vídeo pra vocês. Tô se inscrevendo no canal, viu? Me ajuda aí. E aí, eu passo a comer aqui dentro mesmo. Ele é um tamanho ideal, 900ml, pelo menos, pra mim. E agora, gente, ó. Tô muito bom. Tô com muita fome. E é isso. Pera, deixa eu terminar de comer, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Se você quiser comprar uma peça dessa comigo, meu número vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Ela é uma peça raríssima de vir. Então, se você quer, aproveite essa oportunidade de lutar falar. Tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma